Olá, estamos de volta com mais um vídeo conto os budistas. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. Título deste conto, a peneira e a xícara. Ok? Sigamos. Os alunos não paravam de perguntar como fazer para alcançar a iluminação. Quais eram os estudos necessários, os mantras e as práticas meditativas corretas? O mestre, observando a agitação dos discípulos, convocou uma reunião em frente ao belo lago que margeava o mosteiro. Vocês querem compreender o caminho que leva à iluminação? Perguntou. Sim, responderam em coro os alunos. O mestre retirou de uma sacola uma xícara e uma peneira pequena. Deu a xícara e a peneira para um jovem discípulo e disse, quero que você encha a peneira com água. Os alunos acharam aquele pedido estranhíssimo. Será que o mestre havia enlouquecido? Mas, obedecendo ao pedido, o aluno começou a recolher a água com a xícara e a derramá-la na peneira. O que está acontecendo, aluno? Perguntou o mestre. A peneira não segura a água. Ela se esvai pelos buracos. A iluminação também se esvai pelo nosso ser quando tentamos compreendê-la racionalmente. O que temos de fazer, então, perguntaram todos os alunos ao mesmo tempo. Queridos alunos, jogue agora a peneira na água, disse o mestre. Quando o aluno obedeceu a ordem do mestre, todos observaram a peneira afundar lentamente. Agora a peneira está cheia de água envolvida por todos os lados pela água, disse o mestre, abrindo um sorriso. Um ponto de interrogação estava estampado em cada rosto. O mestre, então, concluiu. Não adianta somente jogar xícaras de conhecimento, práticas e mantras para dentro do nosso ser. Temos de mergulhar por inteiro dentro da nossa própria existência. Os alunos, desta vez, pareciam ter compreendido. Uma sensação boa invadiu a todos que lá estavam. De repente, o mestre tirou a roupa e mergulhou no lago, seguindo alegremente pelos discípulos. Ok, muito obrigado. Amado, espero que tenham compreendido a moral deste conto. Você quer mais de Deus? Mergulhe em Deus, este grande oceano, este grande lago, este grande rio de sabedoria, de poder. Para todos nós é preciso mergulhar profundamente em Deus. Começando com a água, nos tornozelos, depois nos joelhos, na cintura. Então, chega o momento em que devemos mergulhar, como diz a própria palavra de Deus, nesta água que sai do altar, esta água divina. Ok, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida.